Nesse 2020, nós da Genial escolhemos bons investimentos, reavaliamos nossas prioridades, valorizamos mais o tempo com a família, o contato com os colegas e amigos e o aprendizado constante. Nossas melhores estratégias foram a esperança e a persistência. E nosso maior objetivo foi nos manter unidos, mesmo estando longe. Fizemos o nosso tempo juntos render como nunca. Hoje, queremos agradecer a cada um que vestiu a camisa. Afinal, as pessoas são nossos ativos mais valiosos, que nos ajudam a crescer cada vez mais. Porque 2021 será o ano em que nossos ativos vão conquistar o mercado. Juntos, vamos fazer de 2021 um ano genial.